Fala pessoas, hoje só dar um recadinho pra vocês a respeito de umas mudanças que vão estar acontecendo aqui no claquete Bom, a partir de agora, os domingos eu vou estar publicando os vídeos do Travel Today, que é o meu vlog de viagens Como assim você vai estar publicando? Eu tenho dois canais, pra quem não sabe, que é o Travel Today e o claquete Só que eu vou estar unificando os dois Eu tenho um público segmentado lá, eu tenho um público segmentado aqui E as vezes as pessoas perguntam questões audiovisuais lá, de como que eu estou fazendo e tudo mais E as vezes as pessoas perguntam aqui sobre as minhas viagens Então eu vou unificar tudo, segundas e quintas eu vou continuar postando, tá? Os vídeos audiovisuais, só que aos domingos eu vou estar postando esses vídeos das viagens, dos vlogs, enfim Os vídeos que eu já vinha postando lá no Travel, só que agora eu vou unificar numa coisa só, tá bom? Aí se por acaso você tiver interesse de só ver os vídeos audiovisuais, você só vai estar assistindo os vídeos de segundas e quintas Porque eu vou estar deixando na descrição e nas miniaturas que é aquele vídeo do Travel Today e de alguma viagem que eu fiz, tá bom? Dessa forma a gente unifica o nosso público aí e também posso estar respondendo dúvida dos dois Em vídeos explicativos, falando sobre como eu fiz alguma produção em alguma viagem, enfim Vocês já vão saber do que eu estou falando, tá bom gente? Essa foi mais uma explicação só e um recadinho pra vocês ficarem cientes aí pra próxima semana, tá? Domingo que vem começam essas publicações, mas segunda, no caso amanhã, hoje é domingo Amanhã segunda tem publicação normal e na quinta também, tá bom? Aquele grande abraço e esse foi mais um claquete só dando esse recadinho, tchau!